Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Eu sou o Alê, abrindo mais um vídeo para você. E nesse episódio, eu gostaria de apresentar uma pessoa para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E principalmente se você for terraplanista. Por que, meus queridos? Porque nesses praticamente sete anos que nós estamos aqui divulgando, defendendo a cosmologia bíblica, a Terra Plana, quantas vezes, quantas vezes nós fomos perseguidos, atacados, até xingados por líderes religiosos, por pastores. Você vê os pastores mais famosos do YouTube, a maioria tem vídeo atacando a Terra Plana. Aqueles que dizem que estão defendendo a Bíblia, não aceitam a cosmologia bíblica. Pois é. Então, quando eu encontro um pastor, um evangelizador, que sabe que a Terra é plana, inclusive fala isso abertamente nos seus canais, que é o caso agora que vocês vão conhecer aqui, o nosso irmão Fábio Pires, assim, é de deixar a gente com esperança, sabe? Porque a mensagem que ele vai passar para vocês aqui, ela tem que ser alcançada por mais pessoas. Então, eu vou pedir para você, além de se inscrever no canal dele, divulgar também, certo? E, assim, por mais líderes religiosos que passem a divulgar a Terra Plana, certo? Eu me lembro do pastor Tiago, né? Quem lembra do pastor Tiago, né? Faz tempo que eu não vejo ele, né? O canal dele se chamava Café Consciência, se não me engano. Eu acho que era isso, tá? Quem lembrar, deixa aí, né? Mas nós temos o caso, por exemplo, né? Do nosso querido evangelista Flávio, caramba, né? O irmão Gilberto, do canal O Caminho Estreito, né? Então, são pessoas aí que estão também, né? Há anos evangelizando e mostrando para as pessoas que na Bíblia a Terra é plana. Agora, se elas querem acreditar, daí é com elas, né? Eu acredito, certo? Eu não estou nem aí porque esses malucos de jaleco branco estão dizendo. Se você for pesquisar a vida dos caras, aí a maioria ou é ateu ou é ocultista, satanista. Pode ver aí, certo? Blasfemadores, escarnecedores aí do Criador, do Filho do Criador. Literalmente, os caras são ancião, meus amigos. Então, meus queridos, eu vou deixar para vocês, cara, uma mensagem linda agora aqui. Do nosso irmão Fábio Pires, certo? Vou deixar o link para vocês aí estarem se inscrevendo, ok? E acompanhando lá também, certo? Com certeza vocês vão gostar. E estamos juntos, pessoal. Por mais evangelizadores, defensores da palavra, igual aí o irmão Fábio Pires, que fale a verdade da verdadeira cosmologia sem medo de retaliação. Inclusive, ele sofreu perseguição, aí vocês vão ver agora no vídeo. Meus queridos, fiquem todos com Deus, estamos juntos. Deus abençoe Israel e você sabe, a Terra segue plana desde a criação. Valeu, meus queridos! E fui, fiquem com o vídeo. Que haja benevolência da parte de todos vocês, nossos queridos irmãos da cosmologia hebraica. Temos dois irmãos aqui, grandes da cosmologia hebraica. Eu vou mostrar livros de cosmologia hebraica. Hoje, se preparem, viu, queridos? Vocês assistam aqui o nosso trabalho, a nossa mensagem especial. Hoje é do dia 4 do 11. Nós temos duas obras aqui, muito importantes. Em breve, estaremos aqui. Eu vou ter mencionado aqui o irmão, o canal Sétima Visão, né? Querido irmão, o irmão também do canal Terra Plana Evidências. Já conhecemos há um bom tempo. Um grande, grande abraço a vocês e continuem, assim, trazendo essa questão tão importante que é a cosmologia hebraica, que é rechaçada, inclusive, no meio judaico-messiânico. Para vocês terem uma ideia, é um absurdo total. Mas há pessoas que têm essa definição, né? Claro, eu não vou falar crença, porque crença, nós temos a crença no eterno, verdadeiramente, mas que têm essa definição, têm isso muito bem definido nos seus corações. Cosmologia hebraica, ou a cosmologia bíblica, também conhecida como Terra Plana, uma das grandes revelações dos últimos 30 anos, mais ou menos, que tem causado tantos problemas nos últimos tempos, inclusive no meu meio. Eu tive um problema seríssimo em 2019 com relação a isso, fui rechaçado. E eu coloco aqui, muito tranquilamente, fui rechaçado do meu meio, injustamente, por causa desse tema, eu sou cofundador de um grande trabalho aqui neste país, mas abri mão disso, porque realmente tive um problema seríssimo. Criaram um problema comigo, não souberam trazer essa questão deste respeito, num devido momento, talvez, sem falar de pessoas e não, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. E poderia ter sido com relação a qualquer outro assunto, com os seres intraterrenos, reptilianos, que também são muito conhecidos pelos judeus. Você já viu judeus falando sobre esse tipo de assunto, aí as lideranças do judaísmo messiânico, isso elas não comentam nada. Existe, então, como eu falo, uma relação de medo de um trabalho que poderia ser melhor aproveitado, mas, como eu falei no início, os mesmos problemas do cristianismo acontecem no judaísmo messiânico. Porque eu estou aberto, inclusive, a conversas com algumas pessoas que nunca vieram depois conversar comigo, talvez eles não tenham essa capacidade para fazer. Repito, respeitamos nossos irmãos, respeitamos as sinagogas brasileiras, eu tenho amizade e conheço muitas pessoas dentro do judaísmo messiânico, há pessoas, há lideranças que creem na questão da cosmologia hebraica, nos damos muito bem, e quem sabe a gente pode fazer um trabalho até muito importante, não só dentro da questão da cosmologia hebraica, de várias outras questões que não são faladas dentro do nosso meio, são muito mais faladas no cristianismo do que no nosso meio judaico messiânico. Perfeito. Vamos falar de obras, mensagem especial do dia 4 do 11, então, como eu falei agora, já agradecendo aos nossos irmãos que estão aqui conosco, mais uma vez um grande abraço a todos vocês. a primeira obra que nós vamos tratar aqui, que chegou para mim recentemente, lá pelo site WeClap, A Cosmologia Hebraica do Eric Guedes, Despertando Eleitos. Então, esse livro é um livro curto, curtinho, lembrando que esse trabalho vai ficar gravado, então você pode, depois eu vou escrever o nome dos livros nos comentários, eu esqueci de escrever no trabalho passado, do dia 30 do 10, vou escrever do dia 30, hoje no dia 4. Todos os programas, nós vamos mencionar obras, nós vamos falar sobre esses livros e vamos deixar os livros marcados. A livraria do chá ainda não está nativa, não está on, ela está off, mas se você quiser algum livro, quiser conversar conosco, nos avise, deixe mensagem para nós, inclusive, principalmente se você estiver lá no Centro de Estudos Dereza Rafa, que eu já convidei a todos vocês, e o canal Moré Fábio Pires, no Telegram, já foi reativado, já vamos para duas semanas, é um canal privado, e se você quiser participar conosco, deixa eu colocar aqui também, acabei esquecendo, peço desculpas, o canal Moré Fábio Pires, no Telegram você tem um contato, 98372-2463, que é o nosso telefone, se você quiser fazer parte do Centro de Estudos Dereza Rafa, é o mesmo contato para você entrar no canal Moré Fábio Pires, ok? Mas se você quiser estudar também a questão do judaísmo messiânico conosco, fazer de chuvar conosco no Centro de Estudos Dereza Rafa, você tem esse contato, e também para participar do canal Moré Fábio Pires. No final dessa live eu repasso, na verdade, para vocês o contato. Vou colocar novamente. Cosmologia Hebraica, então, do Eric Guedes, aqui da editora Wicklack, uma editora independente, que trabalha com autores de livros, eu tenho um projeto para fazer, para escrever um livro, alguns dos nossos irmãos do nosso meio têm feito isso, têm se aventurado nessa grande empreitada maravilhosa, que é escrever livros, fazer obras. Então, o tanto o Eric Guedes, Redescobrindo a Cosmologia Hebraica, um guia completo para a Terra plana bíblica, que ele fala sobre a eternidade, o firmamento, três céus, dez céus, o santo, o monte. Eu não conheço o Eric Guedes, talvez, pelas andanças nas redes sociais, sim, acho que os irmãos que estão aqui devem conhecê-lo. Se conhecerem, também podem deixar aqui as suas considerações. E o segundo livro, que é o livro do nosso irmão Ednardo Sabino, Cosmologia Bíblica. O Ednardo que esteve conosco o ano passado, numa live aqui no nosso canal, no canal Moré Fábio Pires, no YouTube, falando bastante sobre a questão da Cosmologia Hebraica, ele estava no lançamento da sua obra, recém-lançada naquela época, essa noção de novembro, você pode buscar esse trabalho aqui no nosso canal. Recomendo demais esse livro, é um livro um pouco mais grosso, um pouco estendido no seu conteúdo, para você, que mesmo que não concorde, nós temos que ter um bom senso, mesmo que você não concorde, compre o livro, leia. O problema é você ouvir dizer, ouvir falar, aí entra a questão através da liderança, do líder que falou isso, é uma besteira, como disseram para mim, que a Cosmologia Hebraica era uma questão católica. Ora, há documentos, temas lá atrás, antigos, na cultura egípcia, na cultura sumeriana, na cultura chinesa, na antiga cultura, depois que veio a se formar japonês, na cultura asteca, maia, inca, na cultura dos povos indígenas, que hoje o povo gosta de falar povos originários, uma grande balela, os povos indígenas do atual Canadá e dos Estados Unidos, também, todos eles com essa mesma questão, de um plano, de um reino plano, com um domo. Isto é fundamental para que nós saibamos. Mas, irmão, isso não é tema de salvação, isso é uma grande, como a gente sempre ouve falar sobre isso, é mesmo, imortalidade da alma, pré-existência também não são temas para salvação. Ok? Alimentação pura, alimentação kasher. Nós temos vários temas que não são, entre aspas, temas para a salvação. Mas tudo, se você observar, se você resgatar tudo isso dentro da própria palavra do eterno, porque a cosmologia bíblica, ela está onde? Como o próprio nome diz, na Bíblia. Ela provém da questão bíblica. Nós vimos na paraxá Bereshit, o eterno forma haki, afirmamento. Não havia, entre os judeus, um consenso, uma unanimidade de um reino plano. Sim, nós sabemos disso. Não havia uma unanimidade. Mas havia mais pessoas que criam, nesta questão do mundo plano, do que o contrário. Opa, então isso precisa ser considerado. Então as pessoas não querem fazer hoje o quê? Elas não querem pensar. E repito, qual é o grande problema hoje das congregações judaico-messiânicas? É terceirizar a fé. Talvez você, que faça parte de uma cenagoga, esteja terceirizando a fé no seu líder. Isso é a mesma característica das congregações protestantes. Não adianta as pessoas torcerem o nariz, porque essa é a realidade. E eu conheço, frequentei bastante tempo. E nós vemos a realidade. Eu sofri isso na pele, como eu falei. O líder, ele não pode manipular o seu liderado. O líder, ele tem que trazer o que? Bom senso, explicação. E dar a liberdade para o seu liderado ter a crença que ele deseja. Você faz uma lista, você vai querer dessa forma, dessa forma, dessa maneira. Tudo isso aqui você vai obedecer ipsis litris. É mesmo? Quem disse que você líder pode fazer isso com o seu liderado? Isso chama-se manipulação. Então as pessoas também aceitam essa manipulação. Isso chama-se sistema, irmãos. Isso é fazer parte do sistema. A função do líder, em primeiro lugar, a função do líder é servir a congregação. A segunda função do líder é trazer questionamentos dentro do conhecimento e trazer a questão de aconselhamento para os seus liderados. Parece que isso é difícil das pessoas entenderem. Então a questão da cosmologia braga, ela é fundamental. Para quê? Para que a gente entenda que este mundo foi manipulado. De que o heliocentrismo, que não é provado na Bíblia, de que o heliocentrismo tem o sol como tem todas as coisas, nada mais é do que um culto ao Deus sol. Ora, quem colocou a questão do culto ao Deus sol senão os imperadores romanos que adaptaram, sincretizaram, resgatando lá de trás do paganismo, lá de trás das nações que eles conquistaram. Os gregos, por exemplo. E os antigos, as culturas antigas, também reverenciavam, adoravam ao sol. E isso é uma blasfêmia para o eterno, porque o eterno diz que nenhum elemento da natureza pode ser adorado, reverenciado. E agora? E o que falarmos do livro de Erochoa, de Josué, onde ele pede para o eterno parar o sol? E as pessoas dizem, naquele tipo de explicação muito, muito fraca, muito complicada, não é apenas para se justificar. Ah, mas o conhecimento que eles tinham naquela época era diferente. A questão, ou a percepção de mundo que eles tinham era diferente. Como, irmãos, percepção de mundo diferente? Ele diz literalmente para que o sol parasse. Pediu esse favor ao eterno. Ora, por que ele não pede para que a terra parasse? Eles já não tinham essa questão? De que a terra girava ao redor do sol? Então isso é mentira, irmãos. Mentiram para você. E é importante, sim, que você conheça esse tema. Se você não ouve isso na sua cenagoga, você vai ouvir aqui no canal Morefabe Pires, e com muito orgulho nós falamos sobre isso. E pagamos um preço. E vamos continuar a pagar outros preços, talvez, muito provavelmente. E o maior preço que nós pagamos é pelo nome de Yeshua Hamashiach. O nosso Mashiach. Aquele que verdadeiramente morreu por nós, como capará, que os judeus ainda vão reconhecer. Isso é fundamental. Última paraxá que nós vimos agora, muito importante também que nós falemos sobre esse assunto. Para você que não tem essa prática de conhecer as questões da paraxá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meus queridos, na minha lâmina, mensagem da última paraxá, em Perichete 6, 9 a 11, 32, Gênesis, capítulo 6, verso 9 a 11, 32, nós falamos justamente da construção da Torre de Bavel, essa torre tecnológica, como muitos dos nossos queridos sábios do passado falam sobre isso, querendo eles alcançar ao eterno. Há muitas histórias sobre isso. Nós cremos verdadeiramente, piamente, que a tecnologia, que se era vivida na antiguidade, era uma tecnologia avançada. Mas isso, na verdade, é escondido, apenas nos centros de teologia mais avançados, isso é comentado, porque as pessoas não despenquem de certas crenças que elas têm, não venham a conhecer realmente a verdade. Então, o eterno, ao observar tudo aquilo que Nimrod, um caçador, a figura do antimachia, a figura do anticristo, já naquela época, querendo dominar aquele mundo, o eterno desce, observa tudo aquilo que está acontecendo, e ele confunde as línguas. Desculpa, ele confunde a língua vigente, formando, perdão, as línguas. Isso também é muito importante. Mas o sinal primordial da nova ordem mundial e tudo aquilo que Nimrod queria fazer, que isto é, um único sistema, um único reino, um único líder, uma única língua, uma única mentalidade, uma única crença, afrontando o eterno, é justamente isso que nós estamos passando hoje. E talvez você não queira aceitar, talvez você não queira trabalhar esses conceitos, inclusive, em sabendo disso, em tendo esta condição, você sabe que este mundo está sendo ameaçado e será ameaçado pelo poder do antimachia, que em breve virá. Mas sabemos que, profeticamente, ele não prosperará. Entretanto, o que nós temos falado muito também no canal Morefabio Pires é as pessoas creem na vinda de machia, elas creem que verdadeiramente tudo vai se renovar, mas nós passaremos por um período de sofrimento. A minha pergunta é, você está preparado para este período que vai ocorrer na face da Terra? Não este período que eu estou comentando agora, não isso neste momento agora que nós estamos passando, que ainda é uma sombra e todo o problema que virá das grandes perseguições, um período de horror. Para vocês terem uma ideia, quando eu voltei para o cristianismo em 2010, final de 2010, o próprio eterno colocou no meu coração, Fábio, pregue para os crentes, eu não tinha nem descobrido ainda a te chuvar, pregue para os crentes, porque eles não sabem o que vai acontecer. E eu acordei num tratamento de choque muito grande, esse meu tratamento de choque ele perdurou por um bom tempo, para que a gente pudesse verdadeiramente se despertar, a nossa vida muda completamente e eu passei a ir para as igrejas e falar sobre essas questões. Mas infelizmente, muitas pessoas não dão atenção a isso, elas estão como que zumbificadas, isso é verdade, mas isso também é presente no nosso meio de história comerciânico, infelizmente. Então o nosso trabalho é para alertar as pessoas. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Irmãos, a partir de janeiro virá uma nova moeda, um novo formato de moeda para este país e tudo será ainda mais vistoriado, tudo será ainda mais focado, tudo será ainda mais trabalhado individualmente, nós teremos que prestar contas de cada grão de arroz que nós compramos e parece que as pessoas não estão se atendo a isso. Então, infelizmente, quando nós trazemos essa questão para que as pessoas possam, para que elas possam se informar melhor, muitas delas rechaçam isso, ou porque elas têm medo, ou porque elas não creem verdadeiramente, ou porque elas, outra vez, terceirizam a fé e a liderança fala que tudo isso é uma grande balela e continuam promovendo o próprio sistema que eles fomentam, que eles alimentam para as pessoas. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, nós precisamos nos preparar psicologicamente e principalmente espiritualmente, mas também nos preparar na questão material. Você tem se preparado para a questão material, meu irmão? Ou você não dá atenção a Apocalipse capítulo 12 quando fala que virá a marca, que ninguém poderá comprar e nem vender? Já falamos bastante sobre isso, tivemos problemas recentemente no nosso canal, no Centro de Estudos por causa disso. As pessoas não aceitam. Elas acham que isso é um exagero, não é? E nós temos trabalhado com isso, com esse tipo de mensagem há pouco mais de 10 anos. Até muito mais sempre do que muitas pessoas que fazem trabalhos hoje. Trabalhos fantásticos, inclusive. Não estamos comparando com o trabalho de ninguém. Nós já falávamos isso lá em 2010, 2011. Então, o ponto é precisamos saber as questões bíblicas, cumprirmos os estatutos, e preceitos do Eterno. Perfeito? Temos a fé no único Elohim. Jema Israel Adonai Elohein Adonai Erhat. Temos o testemunho de Mashiach porque sabemos que ele é o nosso Messias. Agora, o que você está fazendo para se preparar para esse momento? Ou você vai querer deixar tudo isso para a última hora? Aí, meu querido irmão, minha querida irmã, não haverá mais tempo. Não se baseie nos maus exemplos. Não se baseie nas pessoas que estão fracas na fé e que não querem, talvez, que você se prepare, chamando você de maluco, de lunático, de precipitado. Foi a mesma questão do fechamento da arca de Noah. Eles falavam para Noah, você é um louco, você é um inconsequente, você é um lunático, tudo o que você está fazendo é para colocar terror no povo. Quando ele obedeceu totalmente ao Eterno, em 120 anos, em construindo a Teivá, a arca, no devido momento, o Eterno diz, coloque todos os animais que eu prescrevi para você, que eu determinar para você, e no final, entre você e a tua família. No momento final, que o Eterno diz, feche a porta, começou a chover, algo que nunca tinha acontecido na face da terra, aí aquelas pessoas começaram a dar razão, mas já era tarde demais. Então, é justamente isso, irmãos queridos, que nós temos, e que está acontecendo nesse exato momento. Hoje, nós estamos vivendo um momento onde ainda o Eterno está nos dando o quê, queridos? Um momento para nos preparar. Você tem ainda esse momento para você se preparar, para você fazer os teus cálculos, para você poder fazer, observar a tua questão financeira, para você se juntar com outras pessoas. Para você trabalhar, inclusive, a tua questão espiritual com grupos competentes, como o nosso, por exemplo. E aqui não é propaganda do nosso canal, não, que eles podem ficar tranquilos, você pode ir para onde você desejar. Nós falamos, olha, nós temos um trabalho que você pode se juntar a nós, também nós temos o CISI, que é a parceria que nós estamos fazendo agora com o irmão Ralf Vitorino, com todos os organizadores, mas parece que as pessoas não querem. Por quê? Porque elas foram acostumadas a estarem letárgicas. Sabe o que é uma pessoa letárgica? Uma pessoa mole, ela não consegue fazer as coisas direito, ela não tem organização, ela não tem disciplina, ela não tem resiliência, ela não tem capacidade de se refazer após um grande problema passado. Então, nós precisamos, irmãos, acima de todas as coisas, parar de terceirizar a nossa fé, parar de achar que tudo aquilo que é falado pela liderança, que muitas vezes é descrente, principalmente na questão escatológica, porque o líder não vai fazer absolutamente nada pelo liderado, na hora da grande tensão, o seu líder, e eu falo com toda a convicção, já falei umas oito vezes isso, o seu líder não vai fazer nada por você, ele vai estar desesperado. E muitos, para piorar, vão aceitar a marca da besta. E muitos do nosso meio judaico-messiânico vão aceitar a marca da besta. Isso é algo muito complicado, isso é algo gravíssimo, por causa da intransigência, por causa da arrogância, também por causa da prepotência, e não possibilitando aos outros também agirem. Isso é um domínio, quando eu falo da questão da manipulação espiritual, é uma questão de domínio que certas lideranças fazem perante os seus liderados. São pessoas que não entenderam quem é um discipulado, não entenderam o que é abençoar a vida do próximo, e principalmente, não entenderam o que é amar ao próximo. Mensagem do dia 4 do 11, Alamora e Fabio Pires aqui no YouTube, muito obrigado a todos os queridos irmãos que estão aqui conosco. Eu tenho que agradecer ao Eterno pela vida de todos vocês, todos os irmãos que estão aqui, eu acho que nós temos um erro aqui no nosso número de pessoas que estão nos acompanhando, entretanto, eu vou acreditar que nós temos aqui mais de 100 pessoas, será? Talvez tenha sido alguma falha que tenha acontecido. Você pode também continuar a receber as nossas mensagens todas as semanas, esta semana que não vem, nós vamos fazer agora mensagens todos os dias, você pode nos acompanhar pelo Instagram, no nosso canal principal, arroba Fabio73book, também arroba CET Dereza Rave, os dois canais menores que nós temos lá pelo Instagram. Nós temos o nosso e-mail, caso você queira conversar também conosco, acompanhem o canal do Centro de Estudos Dereza Rave aqui nessa plataforma do YouTube também, ok? Você pode também nos ajudar materialmente e espiritualmente, nós estamos indo agora para o Nordeste na quinta-feira da noite, irmãos, ajude-nos. Nós estamos deixando aqui o nosso Pix, o nosso EPF, nós precisamos de ajuda, porque nós temos gastos, se você puder fazer um pouquinho, um pouquinho para nos abençoar, que será de grande valor, também abençoamos outras pessoas, abençoamos outras vidas, isso para nós também é fundamental, o Centro de Estudos Dereza Rave não é uma congregação, é um centro de estudos virtual, ele tem lá uma parte, um grupo especial para ajudar pessoas materialmente, para cada duas semanas nós abençoarmos pessoas que necessitam, às vezes, de uma cesta básica, nós vamos fazendo isso, vamos depositando na conta da pessoa que tem essa necessidade. Se você também se sensibilizar para nos ajudar, será uma grande braha, uma grande bênção da parte do Eterno, e você também será abençoado. Muito bem, muito obrigado, meus queridos e amados irmãos, se você quer participar do Centro de Estudos Dereza Rave, nós temos também aqui o nosso contato, também, se você quiser participar do canal Moré Fábio Pires, ambos no Telegram, são canais privados, por motivos de segurança, estejam conosco, mandem mensagem, de preferência, no Telegram diretamente. Um grande abraço a todos vocês, foi uma grande bênção ter estado com todos os queridos irmãos, eu agradeço a todos que estão também nesse trabalho ao vivo, Baruch Hashem, pela vida de todos, vocês, bendito seja o Eterno Elohim de Israel e das nações que nos deu seu filho Yeshua Hamashiach. Agradeço aos irmãos também que são ativos na questão da cosmologia hebraica, na questão da Terra plana, apoiamos os canais dos irmãos, apoiamos esse trabalho e também sabemos que todas as coisas são para o bem e são convenientes para o reino. Em breve, Yeshua volta, irmãos, tudo isso vai mudar, nós sabemos disso, mas antes passaremos por momentos terríveis. Outra vez a minha pergunta, você está preparado para isso? Você está consciente de tudo o que vai acontecer? Um grande abraço a todos, mais uma vez, Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua Hamashir, voltamos amanhã com mais uma mensagem que se assina o Eterno nos permitir. Shalom, shalom. Podarabá.